E a gente aprende na prefeitura que governar é ter resiliência e superar problemas, todos os dias. Estamos aqui hoje devolvendo o teatro municipal para a população de Adarantara. 5 milhões de terros foram gastos aqui de recurso próprio, próprio da prefeitura, dos cofres municipais da prefeitura. Mas eu estou feliz, esse teatro, 47 anos, já é uma das marcas arquitetônicas da nossa cidade. Ele carrega também a força de uma cidade que venceu uma pandemia. Porque ele é o síndrome também de uma obra de resiliência que foi feita vencendo as dificuldades da pandemia. Então ele carrega aqui a marca da vida que venceu a morte, da ciência que venceu o negacionismo, da força do povo de Adarantara que venceu todas as dificuldades e encosta na maior tragédia humanitária da nossa história. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho